Música Nesta quarta-feira, a Santa Casa de Rio Claro completa 127 anos. E nós vamos conversar com o provedor, professor José Carlos Cardoso. O que comemorar nesses 127 anos da Santa Casa? Em primeiro lugar, não seria nenhuma comemoração, seria um agradecimento aos nossos antepassados que visionaram o futuro da população e da necessidade de um hospital dentro da nossa comunidade. E hoje, neste aniversário, nós temos o prazer de comemorar esses 127 anos tendo uma Santa Casa mais atuante, com mais resolutividade e apresentando um padrão de atendimento à população que ela realmente necessita. Então, para nós é uma satisfação hoje esta data porque a gente vê realizado um trabalho que os nossos antepassados previram a sua necessidade. O Brasil todo clama por melhorias. E a Santa Casa de Rio Claro, através de uma iniciativa criando Santa Casa Saúde conseguiu financeiramente ter um suporte. Aliás, são 17 mil associados que ajudam financeiramente a Santa Casa no seu dia a dia. Sim. Uma Santa Casa, um hospital filantrópico que ainda hoje viva exclusivamente de verbas públicas continua tão endividado quanto nós já estivemos no passado. Os planos de saúde que vieram socorrer os hospitais filantrópicos, quando bem geridos, consegue-se financeiramente a recuperação do hospital. E a Santa Casa de Rio Claro hoje tem condições financeiras de dar o seu atendimento à população que necessita do seu plano de saúde, mas também manter um SUS de boa qualidade e que não gere grandes déficits financeiros para o hospital. E com detalhe importante, toda a diretoria da Santa Casa é considerada voluntária porque não existe remuneração nenhuma para nenhum diretor. É isso, provedor? Exato. Isso é tradição. As Santas Casas em geral, sua diretoria e hospitais filantrópicos em geral, diretorias não têm remuneração. E eu considero que este fator é a grande força que nós temos diante da obra que precisa ser realizada. É não sermos funcionários, nós sermos os gestores de um hospital filantrópico que luta pela necessidade da população.